Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Especialista da Nakata. Eu me chamo Tainan Bok, faço parte da equipe de assistência técnica e hoje vamos falar sobre a substituição das juntas homocinéticas. Vamos lá? Para fazer a substituição das juntas homocinéticas, além das ferramentas universais, também é necessária algumas especiais. Como sacador da junta no cubo, sacador da junta no eixo, alicate para fechar a abraçadeira, alicate de bico para as travas, extrator do pivô e terminal e o torquímetro. Existem várias configurações de eixo homocinético no mercado. Os mais conhecidos são junta fixa e uma deslizante. A junta fixa tem movimento angular de até 50 graus. A deslizante faz movimento angular de até 22 graus e telescópico de até 45 milímetros. Outro modelo é o que utiliza junta fixa, tulipa e tripéça no lugar da junta deslizante. Sua maior vantagem é articular até 25 graus e ter um movimento telescópico de até 55 milímetros. Detalhe importante, alguns modelos têm uma mola dentro da tulipa, próximo à ponta do semi-eixo. Fique atento ao seu posicionamento, pois quando escapa faz um estrago. Por último, existe esse modelo com duas juntas deslizantes. É usado nos sistemas de tração traseira em veículos comuns, que não esterçam as rodas. Já existe no mercado o modelo que o movimento telescópico é feito pelo próprio semi-eixo, utilizando um sistema de spline. O veículo escolhido para esse tipo de serviço é esse Volkswagen Gol, ano 2016. E antes de iniciar a desmontagem, verifique se você tem todas as ferramentas que será necessário, conhecimento técnico requerido para esta operação e se a peça que será substituída é a correta para o veículo. Para isso, é importante verificar a etiqueta que está no produto ou, então, no catálogo eletrônico da NACARTA, que é www.catalogonacarta.com.br Com o veículo no elevador e sem a calota, utilizando um soquete de 30 milímetros e um cabo de força, solte a porca de fixação da junta ao cubo e, na sequência, levante o veículo para retirar a roda. Instale a ferramenta para desprender a junta do cubo da roda e aperte o fuso até notar que houve descolamento das estrias da junta do cubo. Solte a porca que prende o terminal de direção à manga de eixo e, com um sacador apropriado, desloque o terminal da manga do eixo e retire-o. Solte e remova a porca de fixação do pivô na manga do eixo e desligue a manga da bandeja. Neste modelo de veículo, a junta deslizante é fixada ao câmbio por seis parafusos. Solte e retire os parafusos. Uma vez que a junta fixa está desligada da manga de eixo e a deslizante desligada do câmbio, remova o semi-eixo. Alguns modelos de veículo utilizam a junta deslizante modelo DO. Esse modelo de junta tem um pequeno eixo que encaixa direto na planetária do diferencial. Neste caso, será necessário uma alavanca para desencaixar a junta do câmbio. Atenção! Ao desencaixar a junta, haverá vazamento do óleo do câmbio. Portanto, será necessário providenciar uma bandeja para coletar esse óleo. Não esquecer que, ao final da operação, será necessário completar o óleo da transmissão. No caso de semi-eixo com tulipa, solte a braçadeira da coifa e desencaixe a da tulipa. Solte e afaste a coifa. Verifique se a trava é na junta ou no eixo. Neste caso aqui, a trava é no eixo, então nós vamos precisar utilizar o sacador. Nunca bata diretamente na junta para removê-la. Instale o sacador desta forma e vá batendo até que a junta desencaixe do eixo. Alguns veículos não permitem a manutenção do semi-eixo. Nestes casos, será necessário a troca por completo. Esta é uma opção da montadora. E isso acontece porque tanto o anel quanto o canal possuem cantos vivos, fato que impede a remoção da peça. A maioria das juntas deslizantes e tripéças são presas ao eixo por um anel trava. Então, para removê-las, basta retirar o anel e bater levemente com um martelo de borracha. Após a desmontagem das duas juntas, o eixo deve ser limpo para a inspeção e então a montagem. Inicie fazendo uma avaliação criteriosa do semi-eixo. Avalie cuidadosamente se não há empeno e se as condições do estriado de ambos os lados estão ok. Chegou a hora da montagem. Com a peça em mãos, você pode notar que existe uma gravação do código comercial, o mesmo que está na etiqueta e que relaciona a peça com o veículo. Porém, se ainda assim existem dúvidas, é legal você contar a quantidade de estrias internas e externas, observar se a trava é na peça ou no eixo e ligar no nosso saque no número que está aparecendo aqui na tela. Aplique a graxa da bisnaga na junta, tanto fixa quanto deslizante. Se sobrar graxa na bisnaga, aplique também na coife. Atenção! Alguns modelos de veículos, especialmente vans, têm a junta muito grande e, nesses casos, aplicamos duas bisnagas em uma junta. Cada junta já traz na embalagem a quantidade necessária de graxa a ser aplicada. Veja que o estriado tem um chanfro para facilitar o encaixe da peça no anel. Monte a coifa no eixo. Para montar a junta no eixo, se a trava for na própria junta, abra a trava com um alicate para facilitar o engate da junta no eixo. Monte a junta. E, na sequência, coloque as abraçadeiras e tráveas com o alicate correto. Monte a coifa no eixo. Monte a junta. Instale a trava. E, na sequência, coloque as abraçadeiras e tráveas com o alicate correto. Se acontecer da junta deslizante desmontar durante a operação, a forma correta de montagem é a seguinte. Anel interno dentro da gaiola, esse conjunto dentro do anel externo e aqui está a grande sacada. O ressalto menor do anel interno, ele deve estar voltado para o ressalto maior do anel externo. E, na sequência, as esferas devem ser montadas intercaladas. Monte o semi-eixo no veículo, seguindo a operação inversa desmontagem. Dicas para aumentar e preservar a vida útil das juntas homocinéticas. Não tente fazer a manutenção das juntas se você não tem conhecimento técnico necessário e as ferramentas adequadas. Aplicar um torque excessivo na porca de fixação pode provocar a quebra da ponteira. Então, o correto é utilizar um torquímetro para aplicar o valor correto recomendado pela montadora do veículo. Faça inspeções periódicas das coifas e abraçadeiras. São elas que protegem as juntas de contaminação externa e consequente diminuição da vida útil. Não sobrecarregue o sistema de transmissão, seja por excesso de peso ou por agressividade no modo de dirigir. Fique atento a sinais de fadiga ou quebra de coxins do motor ou câmbio. Esse componente danificado pode desalinhar o sistema de transmissão e provocar quebra prematura das juntas deslizantes. Mantenha o veículo sempre alinhado. Se a caixa de direção estiver esterçando mais para um laudo do que para o outro, vai ultrapassar o limite de esterçamento o qual a junta foi projetada e, consequentemente, danificá-las prematuramente. Não altere as características originais do veículo. Veículos rebaixados, por exemplo, tendem a alterar a posição de trabalho da junta e provocar a quebra. Muitas vezes, a junta deslizante desmonta ou quebra a gaiola. Veículos da linha Renault e Peugeot que utilizam mola interna na tulipa, fique atento no momento da instalação. Essa mola, se por um acaso deslocar, vai provocar danos ao conjunto da tripéça e tulipa. E aí, gostou desse vídeo? Então siga a Nakata nas redes sociais e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima! E aí